Bom dia! Estamos no ar com mais um programa por você e hoje o programa está bem apertadinho. É com muito carinho que eu recebo o Dr. Nilton Eduardo Guerreiro, neurologista e neurocirurgião, que vai falar sobre o Alzheimer. Nós temos atividade física com a DET, personal. Ela sempre passa algumas coisas bem legais para você acompanhar aí de casa, tá? No quadro, tirando as suas dúvidas, participação especial do Dr. Saulo, Sr. João Plástico. E ele vai dar um recadinho para você aí que está preocupado, que está reclamando os homens em relação à barba, né? A falta de barba e as mulheres aí com as suas sobrancelhas. Então é só aguardar. E olha só, hoje no quadro Receita Saudável, um delicioso cookie de banana, tá? Tem gotas de chocolate, tem coco ralado. Já vai mostrando um pouquinho a imagem aí, Fábio. Só que delícia! Estamos no ar com mais um programa por você. E hoje eu inicio o programa com um entrevistado muito especial, o Dr. Nilton Eduardo Guerreiro, neurologista e neurocirurgião de Marília, que se deslocou para gravar aqui conosco. Bom dia, Dr. Nilton. Bom dia, Maíta. É sempre um prazer renovado estar aqui com você para discutir um tema de neurologia. E há quantos anos que a gente já grava, né? E eu fico muito feliz em saber que o senhor saiu lá de Marília para vir aqui em Prudente. Gostou aqui da nossa emissora? Sim, excelente. É um ambiente muito gostoso, agradável. E esperamos discutir o tema para informar alguma coisa para os telespectadores sobre essa doença que está aumentando muito, né? A sua incidência, dada as características próprias. Que é o Alzheimer. Nós vamos falar hoje sobre o Alzheimer. Começando então, explica certinho para os nossos telespectadores o que é o Alzheimer. É um tipo de uma demência? As pessoas confundem? Então, essa é uma coisa que a gente... é interessante explicar. O Alzheimer é uma demência. E o que é uma demência, né? A demência é uma degeneração... as doenças demenciais ou as síndromes demenciais são doenças degenerativas do sistema nervoso central, né? Quando... especificamente demência do sistema nervoso central. E no caso do Alzheimer, ela é a mais comum, né? Mas nós temos a demência de pique, demência frontotemporal, demência de bisvangue, né? Mas a mais comum é a demência de Alzheimer. E é... existe uma causa? É a questão da idade? A partir de quando? Explica um pouquinho para a gente. Então, não existe uma causa conhecida, bem determinada. Mas certamente a idade é um fator de risco e principalmente a hereditariedade. Ah, sim. Sim, porque... e aí como é que fica? Pessoas que já têm uma certa idade que adquirem o Alzheimer e pessoas que às vezes são até mais velhas, mas velhas não passaram por isso. Por quê? Isso vem da qualidade de vida da pessoa, alguma coisa, tirando a parte da hereditariedade? Sim, existe isso, sim. E essa é uma das maneiras até que se recomenda um estilo de vida adequado, né? Com relação à dieta, com relação a controle de outras doenças que porventura a pessoa tenha, como diabetes, como a hipertensão arterial, as dislipidemias que são as alterações das gorduras, triglicérides e colesterol, hábito inadequado como o tabagismo, né? Que deve ser evitado, enfim. Quando a pessoa tem um hábito saudável de vida, um convívio social muito bom, um estímulo constante, é possível que isso consiga retardar o aparecimento da doença Alzheimer se houver um determinismo hereditário. Na sua experiência de consultório, dá para se falar se ela acomete mais homens ou mulheres? É muito parecido, mas a frequência para a feminina é ligeiramente maior. Maior? E a partir de que idade? Então, a descrição da doença pelo médico alemão, Dr. Louis Alzheimer, foi numa paciente de 55 anos. Então, se você tem na sua família antecedentes ou antepassados de linhagem direta, né? Pai, tios, avós, que começaram a demenciar na idade de 50 anos em diante, fique preocupado ou comece a tomar esses cuidados, porque a chance é grande de ter essa demência. E quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas, Dr. Newton? Então, a queixa mais comum, e aí a gente vai colocar também a idade da família que leva o idoso ou ele mesmo que vai espontaneamente no neurologista, é o esquecimento. Esquecimento para fatos recentes. É a mais comum. Mas esse esquecimento no dia a dia de uma pessoa também, numa vida corrida, agitada, estressada, é normal, não é? Isso, é normal. Aí o que é que precisa definir quando vem pra gente? O que é o envelhecimento normal e o que não é o normal, não é? E não é fácil definir isso. O esquecimento. Isso, e o envelhecimento normal nessa área cognitiva. E não é fácil definir isso, não é? Mas, em geral, o que a gente usa pra colocar e começar a juntar as peças desse quebra-cabeça, é que normalmente o indivíduo que vai espontaneamente procurar, ele reconhece que tem um problema. E outras pessoas já perceberam. Em geral, esse tem um déficit, se chama déficit cognitivo leve, que não é uma demência, né? Ele vai ter afetado apenas uma área da cognição, como, por exemplo, o esquecimento, o amnéssico. E existe essa característica mesmo que a pessoa esquece fatos recentes, mas lembra de fatos antigos? Isso é real? É real? Então, essa é a primeira queixa, fatos recentes. Porque quando o cérebro tem alguma alteração, mesmo que seja um envelhecimento normal, ele consegue lembrar-se de coisas muito remotas, porque ele gravou isso, foi pra uma parte da memória chamada memória remota, em que ficou fixado no momento que ele tinha o cérebro normal. E agora, já com a deterioração, ele não consegue mais fixar na memória remota os dados mais recentes. Bom, fala um pouquinho pra gente, então, como é feito o diagnóstico e o tratamento. Então, o diagnóstico não tem, assim, um exame específico. É bem clínico. Existem os chamados marcadores biológicos, que estão se usando apenas experimentalmente. Porque hoje seria muito complicado você ter um teste pra falar, você vai ter Alzheimer e não tem tratamento, ou o tratamento é paliativo, então isso geraria uma situação muito estressante. Mas, para experimental, já existe marcador e é possível se determinar. Existem apenas três itens que a Academia Americana de Neurologia considera como importantes pro diagnóstico. A ressonância nuclear magnética de crânio, a dosagem de vitamina B12 e a dosagem do T4 livre, que é o hormônio da tiroides. Só esses três. Claro que a gente usa outros exames, especialmente pra excluir outras doenças com morbidades. O indivíduo que é alcoolista, que pode ter uma insuficiência hepática, então ele está com alteração cognitiva, mas por conta de alterações outras metabólicas geradas pela insuficiência hepática. O indivíduo que tem insuficiência renal, então tem altas taxas de ureia e creatinina, então isso vai afetar a cognição. Então, os outros exames são mais, assim, no sentido de excluir. E existe agora também, já possível, a ressonância com o composto B de Pittsburgh, chama. Esse tipo de ressonância, ela quantifica em vivo a quantidade da proteína chamada beta-amiloide, a proteína tal, que é a causa da degeneração do neurônio. Então, existe essa possibilidade. Mas, no dia a dia, é mesmo a clínica e a aplicação de alguns testes psicológicos ou neuropsicológicos, como a escala de demência, o mini-mental, que é o exame mínimo de estado mental e também quando existe depressão e demência. Quem é o quê? Quem causou o quê? Quem veio primeiro? Certo. E a questão do tratamento tem a ver com a progressão da doença? Como que a doença vai progredindo? Depende de cada pessoa? Sim. Por exemplo, se questiona se o déficit cognitivo leve é um pré-estágio, um estágio inicial do Alzheimer. Que é aquele indivíduo que tem o esquecimento e tudo mais, que começa a interferir com as atividades da vida diária. Certo. Aí que leva a preocupação e que outros percebem. Mas esse indivíduo, normalmente, ele não consegue lembrar o nome de uma pessoa, mas daí a pouco ele lembra. Então, isso é o déficit cognitivo leve ou quase que o envelhecimento normal. Mas quando a coisa começa a ficar complicada, ele começa a ter, além da questão amnéstica, a memória, mas também dificuldade de fala, dificuldade de linguagem, dificuldade de se organizar e planejar, aí sim a gente pode estar indo para um quadro demencial. E, em se tratando de demência, aqui no Brasil, autorizado, inclusive no Serviço Público de Saúde, para a medicação para Alzheimer, são três. E uma das, a quarta que existe, não está disponível no serviço de alto custo, mas três sim. Que não são medicamentos que tratam a doença, mas tratam sintomas da doença. Para amenizar essa situação. São três que chamamos que agem pelo mesmo mecanismo. E pode dar uma segurada na progressão? Sim, em 25 a 30% dos casos, nós teremos uma diminuição da progressão, uma redução da velocidade de progressão. Claro que você vai associar também outros estímulos, orientar a família a fazer estímulos, fisioterapia. Tudo que vem a estimular o paciente, melhora ou consegue diminuir ou frenar, pelo menos, a velocidade da demência, da evolução da demência, que é um quântum contínuo no caso do Alzheimer. Porque, infelizmente, é irreversível, não tem cura, né? Então, os processos que não existem em si nenhum medicamento que consiga parar este processo, desde que ele se inicia. E, na realidade, ele se inicia bem antes, quando aparecem os sintomas que levam a família a procurar um médico, ou o próprio paciente procurar um médico, estima-se que a fase não declarada da doença pode se iniciar de 5 a 10 anos antes dos primeiros sintomas. E uma das características é a perda do olfato. Pode ser uma coisa relatada lá atrás, que é o início. Ou, então, aqueles casos de depressão crônica recorrente. Pode ser já o início da demência e não exatamente uma depressão. Infelizmente, o nosso tempo é curto, tá? Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação. E, para a gente encerrar, o senhor já falou o tipo de vida, né? Que pode ajudar. Essa questão de trabalhar o cérebro, a cabeça, com leituras, palavras cruzadas, isso pode realmente ajudar também? Sim, ajuda. Existe o que chamamos de neuroplástica. E isso também pode prevenir a doença? Também, é um daqueles aspectos que talvez, por uma melhor, você está mais, melhor inserido no seu ambiente. Você está trabalhando o seu cérebro. É, você não estimula fatores que fariam ou deflagrariam aquela questão sua hereditária. Isso é sabido, é bem? Então, é importante fazer isso. E o que a gente poderia deixar, assim, de recado aos telespectadores é que a gente vem para essa vida sem nada. Vai sair dela sem nada. E, nesse meio, a gente fica procurando coisas que não vamos levar. Correndo atrás, ninguém sabe de quê. Isso. Então, é viver bem, amar, perdoar sempre e aproveitar esse tempo que é um dom divino que a gente recebe, né? Vamos para a lógica, por exemplo. As pessoas praticam atividade física para melhorar o corpo. As pessoas se alimentam corretamente e, até para você ter uma perda de peso, você tem que trabalhar a questão da alimentação. Então, eu acho que, realmente, a questão do Alzheimer, o cérebro tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado, sim, sem dúvida. É uma questão de lógica por tudo que a gente vê. E tudo isso que você comentou, exercício, também ajuda o cérebro. Doutor Dito, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Agora, já aprendeu o caminho, hein, de Marília para Prudente. Espero mais vezes aqui. Espero voltar, sim, sem dúvida. Bom, e agora, antes da gente ir para o intervalo, eu quero falar para você da J5000, lavadora residencial de alta pressão da Jactoclin. Confira. Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jactoclin. Jactoclin, fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jactoclin, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jactoclin, produtos de confiança, limpeza de qualidade. J5000, a sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, jactoclin.com.br. Nós vamos para um breve intervalo, mas você não sai daí não, porque a gente só está começando. Eu volto já. Estamos de volta e daqui a pouquinho nós vamos pro quadro tirando suas dúvidas, com a participação especial do Dr. Saulo Cirurgião Plástico, que vai falar um pouquinho sobre sobrancelhas e sobre barba, tá? Homens que estão preocupados aí porque não conseguem ter a barba, e hoje é moda, né? A maioria dos homens, todo mundo barbado. É só você aguardar. Mas agora eu quero falar um pouquinho pra você do Dachô, o melhor e mais completo rodízio da região. Dá só uma olhadinha. Olha só que delícia. Aposto que já deu uma fome aí, né? Então se você está pensando aonde vai almoçar hoje, ou amanhã, no domingo, corre pro Dachô. Em Presidente Prudente tem duas unidades. Tem Dachô em Arassatuba, tem Dachô em Londrina. E olha só, bebidas, comidas, sobremesas, tudo incluído, tá? Quero aproveitar e mandar um beijo pro Júlio e pra Lu, que sempre me recebem muito bem no restaurante. Eu ganho uma barca, sim, ó. Venho uma barca escrita por você. O maior carinho é essa barca. Então, um beijo pra todos vocês, pra toda a equipe. Vocês estão de parabéns pela comida e pelo atendimento, ok? E agora sim, a gente vai pro quadro tirando as suas dúvidas. A dúvida é o seguinte, você tem problemas, tá encanado aí com a sua sobrancelha, os homens com a barba, o que fazer, né? Olha só o que o doutor Saulo tem a nos dizer. Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Maíta. Uma restauração de uma sua sobrancelha completa hoje, ela é uma cirurgia que parece ser uma cirurgia simples, mas ela tem um longo tempo, porque é necessário uma grande quantidade de fios. E o mais importante é a posição que são implantados esses fios, certo? E a escolha dos melhores fios. No caso da barba, ela também tem grande evidência e grande procura pelos homens, certo? Porque hoje realmente existe aí um modismo dos homens em deixarem a barba crescer. Então, o homem que tem uma falha na barba, é necessário que nós façamos o implante da própria barba de áreas onde podem ser retiradas os fios, ou até mesmo quando nós não temos, nós podemos tirar do cabelo. E quando nós tiramos do cabelo, nós tiramos geralmente de áreas também, onde o fio, ele é mais delicado, ele é mais fino. Apesar de, muitas vezes, ter alguma diferença entre o fio do cabelo e da barba, certo? Há a possibilidade de fazer uma restauração completa na barba, quando o paciente não tem nenhum fio. Porém, é muito extenso. Muitas vezes necessitando de uma etapa, uma segunda etapa para um refinamento do resultado. Mas é possível, sim. Agradeço pelo convite e um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo. E olha só, agora a gente vai para o quadro de atividade física com a Dete Personal. E ela sempre prepara uma série bacana para você aí de casa, tá? E no próximo bloco, você já pode preparar aí papel e caneta, porque tem uma receita saudável e deliciosa. Um cookies de banana. Mas agora você fica na atividade física com a Dete. Bom dia, Dete! Atividade física. Oferecimento. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica. A vida em seus melhores momentos. Oi, Maíta. Bom dia. Bom dia, nós estamos aqui hoje. Vou passar para vocês como realizar abdominais bem potentes, bem fáceis de fazer, que pode ser feito em qualquer lugar. Bom, agora elas estão realizando o abdominal. O Supra é um abdominal bem tradicional, bem fácil de fazer, mas bem potente. O segredo aqui é contrair o abdômen, encostar todinha a coluna no chão, ficar bem contraído. Aqui, a Valéria está utilizando um halter. Em casa, quem for fazer em casa, quem for fazer em um lugar aberto, pode colocar qualquer coisa que tenha peso, tá? A Carol está fazendo o tradicional. O segredo aqui é a concentração, é concentrar e fazer o abdominal com bastante calma. Esse abdominal trabalha mais a parte mais baixa da parede do abdômen, que é essa região aqui onde fica alojada aquela gordurinha indesejável. Coloque as mãos embaixo do quadril, um pouco mais acima, para a coluna ficar bem retinha no chão, assim não tem aquele desconforto, aquela dorzinha. Sobe e desce as pernas. A Carol está fazendo um exercício um pouco mais intenso. Ela está subindo mais e descendo mais. A Valéria aqui está fazendo o mesmo exercício, só com uma variação. Ela está fazendo mais curtinho. Pode ser feito mais ou menos umas quatro séries de doce. Agora, as meninas estão realizando o abdominal oblíquo. O abdominal oblíquo, ele pega essa parede aqui, ó, do lado do abdômen, exatamente nessa região aqui. É um lugar dificinho de pegar, mas é um exercício bem fácil, bem potente. Aqui elas estão fazendo duas variações bem diferentes, mas bem fáceis de fazer, que pode ser realizada em qualquer lugar. É isso aí, Maíta! Lembrando que o abdômen não emagrece, mas ele desenha, define e enrijece o abdômen. Beijos! Estamos de volta e agora nós vamos para... Eu falo que é a melhor parte do programa, porque é a parte que a gente vai... Tudo bom? Tudo jóia! A gente vai comer, vai experimentar essas receitas saudáveis e sempre deliciosas, né? Com certeza! Bom, então hoje você trouxe para a gente uma receita de cookies de banana? Isso, exatamente. A base dele, então, é feita principalmente da aveia, sendo que a aveia, ela é considerada um alimento funcional, porque ela traz benefícios à saúde. Tem bastante coisinha gostosa aqui, né? Bom, faça os ingredientes então, Maíta. Vamos lá! Uma xícara de farelo de aveia, uma banana nanica, duas colheres de coco ralado, uma colher de gotas de chocolate de cacau, 70% e uma colher de café de fermento. E, para completar também, uma colher de sobremesa de mel. Então, a gente vai começar aqui colocando a banana. A gente vai amassar a banana junto com a aveia. A quantidade da aveia, dependendo do tamanho da banana, pode ser que você precise até usar um pouquinho mais. Bom, agora, então, essa é a textura certa e a gente vai, então, continuar acrescentando os demais ingredientes. Para modelar, a gente pega, mais ou menos, uma meia pontinha, assim, da colher e coloca na palma da mão. E aí, a gente dá um tapinha nela, para ela dar uma amassadinha. Deixa eu aproveitar para falar dessas semi-joias que eu estou usando, que agora a gente tem uma parceria com a Fernanda Mazieiro. Olha só, a empresa da Fernanda já está no mercado há mais de sete anos, com peças de qualidade lindas. Uma mais linda do que a outra. Então, se você ficou interessado, olha só, esse anel. Você entra no Instagram da Fernanda, tá? Arroba Fernanda Mazieiro, semi-joias. Você vai ver cada coisa maravilhosa. E detalhe, é só você escolher, porque ela entrega para todo o Brasil. E olha só a novidade. Se você quiser aumentar sua renda, trabalhar também com a equipe da Fernanda, eles estão cadastrando revendedoras consignadas nas cidades de Tupã, Aracatuba, São José do Rio Preto, Lins e regiões. E o telefone para contato está aí no seu vídeo, mas eu vou falar 18-996-3574-35. Fernanda, um beijo para você. Obrigada pela parceria que eu estou amando. São lindas essas peças. Lindas. Vi até um vídeo que você postou nas redes sociais maravilhoso. Lindas. Quando eu vou gravar agora, eu olho e falo assim, meu Deus, qual que eu vou usar uma mais linda do que a outra? Bom, vamos lá. Terminamos aqui então de modelar, gente. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Que bonitinho. Deu certinho, né? Sim. Agora a gente vai levar então para o forno. 15 minutinhos, pré-aquecido já. E já já a gente prova. Tá pronto? Prontinho. Vamos retirar aqui do forno. Gente, o cheirinho está bom, hein? Tcharam! 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 Pois é? Muito bom! Chegamos ao final de mais um programa. Se você perdeu alguma coisa, fica tudo registrado no portal do SBT Interior, tá? Nossas entrevistas, nossas receitas. Eu espero por você. Sábado, aqui no SBT. Um beijo. E até lá. Você falou que pode comer quantos? Até quatro. Até quatro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho